Você sabe o que é a enurese noturna? É o famoso xixi na cama, que ocorre de forma natural em crianças até os 5 ou até 7 anos e que inclusive faz parte do desenvolvimento infantil. Mas tem outros fatores que podem causar a enurese e é justamente disso que a gente vai falar na matéria a seguir. Olha só! Até os 5 ou 7 anos é comum ter episódios de enurese noturna, mas quando o xixi na cama fica frequente depois dessa fase, é hora de entender um pouco mais esse problema. O que é enurese noturna? A enurese noturna é a perda do xixi durante o sono. Ela pode ser primária, que é aquela criança que nunca deixou de usar a fralda à noite, então assim, nunca desfraudou da fralda noturna. Ou então uma enurese secundária, que é quando a criança fica pelo menos 6 meses ou mais sem seca, sem perder durante a noite. E depois desse período ela volta a perder durante a noite. Quais são as causas da enurese noturna? Normalmente, o organismo, quando a criança atinge uma certa idade, que começa a ter todo o amadurecimento do sistema nervoso, ela começa a ter também um aumento da produção do hormônio antidiurético. E a maturidade para isso acontecer é variável de criança para criança, mas tem um período que geralmente isso acontece, que é entre 2 e 5 anos de idade. E depois dos 5 anos de idade, se a criança mantém essa perda urinária à noite, pode ser um dos fatores, ou ela manter ainda uma produção aumentada de urina durante a noite. Outro fator associado é a capacidade vesical. Então, algumas crianças, elas têm uma contração da bexiga fora de hora, e essa hiperatividade, essa contração da bexiga fora de hora, faz com que ela tenha uma diminuição da capacidade funcional da bexiga. Na verdade, não é que a bexiga é pequena, é que funcionalmente ela fica pequena porque ela está contraindo toda hora. E outro fator também é a dificuldade do despertar. Fatores psicológicos também podem estar por trás do sintoma. Pode ser que esteja gerando um motivo estressante, ou seja, a criança está numa fase mais estressada, está precisando de uma atenção maior no seu lado emocional, pode ter tido também alguma perda significativa, principalmente de algum ente querido, mas pode também ser uma aquisição, pode ser a chegada de um irmãozinho, pode ser também associado a alguns transtornos já psicológicos, como o TDAH. Então, é um sinal de alerta. Como os pais devem reagir quando as crianças fazem xixi na cama? Os prejuízos emocionais são bem significativos e vão logo de encontro à autoestima da criança. Então, por isso que a condução tem que ser muito sensível dos pais, porque os pais devem lembrar que toda e qualquer disfunção urinária, ela é involuntária. Dependendo da condução dos pais, se for uma condução punitiva, ela pode se sentir culpada. E isso sim pode evoluir para quadros depressivos, pode evoluir para quadros acentuados de ansiedade. Chegar junto da criança nesse momento, acolher, encorajar, para que esses prejuízos, tanto socioemocionais nas relações dela, como esses prejuízos na autoestima dela, sejam, de certa forma, reparados nesse momento. Qual é o tratamento? Começa com medidas comportamentais. Então, quais são essas medidas? A gente orienta. Diminuir a ingesta de líquidos durante a noite. O último que vai dormir acorda a criança. O primeiro que acorda, acorda a criança para fazer xixi. Eventualmente, se tem a perda durante a noite, a gente marca um horário de despertar no meio da noite para um dos pais levar a criança até o banheiro, para usar o banheiro. Chocolate, a gente fala para ingerir menos. Refrigerante, café, chamate, que são alimentos que a gente sabe que pode facilitar isso. Então, a gente orienta o paciente que está fazendo o tratamento a diminuir o máximo possível da ingesta desse tipo de alimentos. Depois do tratamento comportamental, existe o tratamento medicamentoso, e existe o tratamento com alarme. O alarme é um sensor que coloca na roupa de dormir, no pijama, e a partir do momento que a criança começou a ter a perda, esse sensor é acionado e toca o alarme e a criança desperta. Hoje em dia, o alarme e o tratamento medicamentoso com um análogo do hormônio antidiurético, são os tratamentos de nível 1 de evidência para tratamento de enurese. Então, são os que mais são usados quando a medida comportamental só não é resolutiva. A enurese noturna só precisa de atenção e tratamento para que os pequenos possam dormir feito anjos.